Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 412 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello abrindo alas e essa semana claro trataremos do UFC 297 o primeiro pay-per-view do UFC de 2024. Começamos o ano com resultados digamos explosivos não imprevisíveis mas né os contornos o que aconteceu a gente tem muito a debater aqui e para isso temos o time caseiro completo novamente pela segunda semana seguida depois de muito muitos e muitos meses né começando por ele aqui Lucas Carrano a cobra do deserto como vai meu querido como está a prazível Bahrein. Fala Renato amigos do sexto round cara essa época do ano aqui é uma delicinha né o temperatura está agradável dá para ficar na rua tranquilamente praticar atividades físicas ao ar livre. Estou aproveitando aí para poder fazer minha caminhada na rua ao invés de fazer na esteira do prédio podendo jogar tênis outdoor. Então estamos aí na casa dos 18 20 graus está bem está bem agradável o clima no Bahrein e mais agradável ainda sabendo que temos o raríssimo feito de ter o time caseiro completo duas semanas seguidas aqui no podcast sexto round. Cara esse seu plano de imigrar para o Canadá morreu né Carrano recusaram o seu visto porque te consideram mão de obra pouco qualificada é verdade? É o associação terrorista né é um preconceito muito grande com a pessoa que viveu no Oriente Médio e estamos postos na verdade verdadeira mesmo é que quem acompanha esse esse processo sabe que a saga não sabe que porra se mudar mais uma vez aí agora é capaz de voltar o que era antigamente né cada dia que passa mais é complexo e complicado enquanto isso vamos tocando a vida aqui. E não perdeu pouco dinheiro no processo não né Carrano? Porra nem nem vamos falar disso mas é pelo menos estamos estamos trabalhando em dois estamos fazendo jornada dupla aqui para recuperar e não está podendo não estou podendo reclamar não sexto round está pagando bem pagando em dólar o Brave pagando em dólar também então está daqui a pouco já já a gente consegue voltar e fazer o que esse pessoal quer que é dinheiro né o problema dessa galera aí vocês querem receber muito dinheiro para você entrar no país deles então vamos ver. Bom eu não sei qual sexto round te paga porque eu não te pago nada talvez tenha outra empresa aí tem ele também aqui o grande galã de literói André Azevedo que narrou o UFC 297 do último sábado e está de ressaca já deu para descansar no domingo ou ainda está com a voz baleada André como vai? Fala aí galera beleza? Tranquilo? Bom está de volta aqui né duas semanas seguidas é realmente um feito né fazia tempo que isso não acontecia né cara essa assiduidade né agora só fazendo um comentário se o Carrano não entrou no Canadá com o Trudeau bicho não entra nunca mais né cara nunca mais você entra lá né se isso entrou agora um abraço já era né Pois é o Trudeau o Trudeau negou ele né achou que que tinha cara de mau elemento imagina o próximo Pois é mas cara estou recuperado ontem eu fiquei porra o dia inteiro daquele jeito né cara sonolento cansado mas é normal né fui dormir quatro e meia da manhã o carro de tarde assim domingo é difícil da gente da gente acordar para a vida mas deu tudo certo foi tudo bem fiquei em família e já estou pronto para outra tudo certo firme e forte vamos né Você consegue dormir porque assim o evento acabou quase quatro né três e cacetada você consegue tipo meia hora depois estar nos braços de Morfeu André não tem uma adrenalina depois não? Cara tem eu demoro geralmente uma hora para dormir então quando deu quatro e meia eu já estava deitado já e apaguei eu comprei um fone não é um fone cara é um tampão de ouvido que aí eu consigo dormir até um pouco mais tarde não ouço a molecada gritando aqui cara a melhor coisa que eu fiz um tampão de ouvido gringo aí feito de cera bicho bom pra caramba aí eu acordei 11 da manhã cara no domingão então consegui dormir aí seis horas e meia sete horas então já deu para o cérebro para o corpo descansar um bocadinho de boa Maravilha pessoal vamos cair dentro aqui no UFC 297 em Toronto Canadá o evento onde Drizzy Drake Rogers perdeu mais 700 mil dólares na stake meu Deus do céu chega uma hora Carrano que para de apostar né ou não ou continua é divertido é não esse e assim né ele é patrocinado né eu queria também aliás já que está patrocinado quiser patrocinar a gente para fazer essas apostas tão maluca aí também aproveitar a stake né pode fazer o estender o contrato para esse para esse ramo também estou disposto a perder 700 mil dólares por evento aí pelo bem do entretenimento sem problema nenhum mas Carrano quem perdeu também quem se deu mal foram as brasileiras nesse evento né nossa senhora começando pela Cachoeira e a Poliana Viana uma foi finalizada outra nocauteada pela Jasmine Jajudavicius que parece um talento aí e a veterana Guilherme Robertson previsível a derrota das brasileiras pessoal cara a Priscila Pedrita ela era bastante azarona mas eu tinha ainda alguma certa desconfiança com a Jasmine Jajudavicius não porque não tenha talento e não tenha mostrado né ela ganhou da Miranda Maverick que tinha ganhado acho que antes também da de outra brasileira a Gabi Fernandes se eu não me engano mas tinha perdido para três cortes perdeu para Natália Silva então eu falei cara pode ser que a Pedrita estava assim numa fase ela que chegou a emendar aí uma sequência de derrotas né de três derrotas seguidas no UFC estava na fase um pouco melhor tinha perdido uma de quatro cinco lutas só e perdeu para Miranda Maverick na última sendo finalizada sendo justo mas basicamente foi isso eu falei cara às vezes até dá pé é lê do engano lê do engano estava redondamente enganado é foi completamente obliterada e a outra luta eu já imaginava que a Poliana fosse ter mais dificuldade contra a Guilherme Robertson né e acabou se confirmando aí é por um nocaute técnico né que eu acho que essa talvez tenha sido a a principal surpresa foi a forma que o resultado veio no segundo round mas uma noite a gente que não foi feliz para mim a feminina a gente vai dar prosseguimento nisso quando falar da das lutas principais também André nesse caso de preliminar aí a gente teve além da derrota das brasileiras teve a derrota também do bicampeão do Tuf Brad Catona né que caramba que sai do Tuf sai do Tuf ele não consegue garfado ou não né só no Brave que ele se cria mas quem foi o grande destaque desse cara de preliminar aí do UFC 297 na sua opinião André? cara é só quero adicionar um ponto aqui da luta da Jazuda Vícius e da Pedrita pra vocês terem uma ideia total de golpes na luta do Dricos e do Sean Strickland que durou 25 minutos foram 323 golpes totais só a Jazuda Vícius colocou disparou né colocou 326 cara em 14 minutos e 21 segundos de luta né claro que não foram não foram todos significativos mas foi assim foi uma cachoeira de golpes pra cima da Priscila né fazendo aí uma parabéns André por isso seu salário tem nove dias não parabéns 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 se você tiver salado isso no ar inclusive aí meu amigo eu renovava o plano anual do faz-pé sem estar no Brasil então só fazendo esse ponto cara o destaque pra mim desse cara de preliminar cara deixa eu me lembrar foi o Buffer o Buffer errando o nome ele não errou ele falou um chamei o Charles é pois é cara é pra mim foi o Sam Patterson né o Patterson aí ó Breve cria do Breve pô cria do Breve botava de peso leve e aí subiu de categoria e venceu o Johan Lainess que é um cara que tem uma boa trocação um bom striking venceu rápido ali no primeiro round então no destaque vai e o Johan Lainess ai que susto my ass bunda em linha Renato line ass bom então o rapaz que vem do Breve é o futuro já ganhou campeão campeão futuro da divisão o batavo do Breve e o outro do Breve foi roubado pô é só assim pra tirar de nós o apelido dele agora vai ser o fenômeno do Breve Sam Patterson maravilha 27 anos inglês poucos pelos e lembra um pouquinho fisicamente pelo menos na foto o Arnold Allen né é mais ou menos né parece nada cara parece porra nenhuma não é longe tá longe não parece nada bom e no card principal eu quero começar falando claro da luta que abriu o Mobsary Evloev e Arnold Allen eu tava achando André que o Mobsary Evloev precisaria botar pra baixo e travar porque o inglês em pé é encardido e a gente não viu bem isso a gente viu o russo se virando muito bem em pé contra o inglês vencendo por decisão unânime segue invicto no MMA né agora tá 18-0 um dos maiores invictos em atividade no UFC vira o número 4 do ranking né na atualização que vai ser amanhã e depende do resultado de Volkanovski e Topura se o Volkanovski vence o Topura tudo indica que ele com 29 anos vai disputar esse cinturão moleque encardido quero saber se você acha que ele tem pinta de campeão mundial porque repito tem só 29 anos e também André por tabela valoriza o que o nosso Diego Lopes fez né porque o cara chegou de estrangeiro sem campe sem nada e já foi o cara que mais entregou dificuldade pro Evloev talvez dentro do UFC é muita coisa nossa muita coisa eu tô contigo valoriza demais o Franja o feito dele agora meu amigo segura o Rabib Piquiulinha Rabib 200ml meu irmão o bicho é brabo porque eu fico impressionado cara é com a velocidade dele a a constância dele o volume de golpes que ele que ele imprime o ritmo que ele imprime e a forma como ele consegue escapar das finalizações cara o moleque é de borracha tem muito gás é completo só não é tão decisivo né porque das 18 vitórias 8 foram no UFC e as 8 na decisão não é aquele cara que vai pra pegar pra finalizar mas é um quebra-cabeça muito difícil de ser desvendado e contra o Allen cara ele mostrou isso mais uma vez eu acho que de forma definitiva agora porque era o cara o maior desafio da carreira do Evloev e o Allen não viu a cor da bola a verdade é essa o Allen é um craque o Allen não viu a cor da bola nem em pé nem nas transições e nem quando a luta foi pro chão então eu acho que merece merece demais já uma vaga ali nos tops da divisão e uma futura disputa de título o Moussara Evloev e aí vai depender de uma combinação de resultados pra gente saber que rumo vai levar essa categoria até 66 quilos que além de Topuria e Volkanovski que você falou dia 24 de fevereiro tem o Pantera contra o Brian Ortega né que são são caras que estão estão nesse bolo aí também então ótimo nome o Evloev mostrou mais uma vez ô Carrano duas curiosidades sobre o Evloev ele é formado em programação de computadores e ele é da aí eu quero pedir seu conhecimento eu ia falar agora isso e ele seu conhecimento geopolítico é em Guchete onde é que é isso é Cáucaso é Islã como é que é o negócio é Cáucaso então esse era o comentário que eu ia fazer que ele é do Cáucaso também né porque o André falou praticamente na luta não tenho nem muito o que acrescentar mas o uma curiosidade sobre o Moussara Evloev é que ele é da região ali do Cáucaso né e no MMA principalmente a nossa a geopolítica do MMA ela é muito concentrada em determinados focos né até no Brasil mesmo é um eixo ali é Rio Curitiba São Paulo Manaus Pará tem muito também né então você tem assim esses pontos Estados Unidos também você tem Costa Leste Costa Oeste às vezes alguns pontos ali na região central e na Rússia é a gente tem a galera do Norte ali né o pessoal do Fedora e tal que é mais é o russo eslavo você tem no Cáucaso a gente sempre associa uma rascala né que era no Daguestão e a Chechênia Grozny né ele é da Inguchétia que é uma república né que fica ali na verdade não sei se chega a ser a república não é o Espírito Santo do Sudoeste do Sudeste sim sim mas é a república assim é a república da Inguchétia que é é um pouco mais ao Norte então faz ali divisa se você tiver uma boa noção geográfica de mapa na sua cabeça é só você imaginar onde está o país Geórgia não o estado Geórgia e faz uma ali faz fronteira com a Geórgia e com a Ossétia do Norte para quem é bom de geografia da Rússia ele que é obviamente então por isso o principal atleta dessa região Renato mas ó pera aí nosso público não sabe nem qual é a capital do Brasil tu quer que o cara acerte o mapa Sétia do Norte puta merda o Renato o Carrano falou pra caramba aí mas a informação que interessa foi que você falou que ele é formado em programação mesmo isso a informação mais importante é que ele foi o cara que fez a construção do Sitex Vídeos cara e ninguém sabe disso esse é rarão hein ele é o ele é o ele não pode não André isso é rarão galera deixa eu fazer um comentário aqui só da galera da que é forte na pirataria Ingo Chetia não Ingo Chetia eu quase sabia o Moff Sález Vloev do lugar onde ele é o Moff Sález Vloev é o Monk Rus que é um hacker famosíssimo da Rússia que pirateia o programa de Windows a galera que é da Deep Web e da Dark Web dos programas pirata vai saber quem é bom o Carrano sempre falando de pirataria aqui qual é a chance André dele ter pago o plano anual do Fight Pass mesmo de minuto né tu acha que ele paga bem Carrano presta atenção tudo que você paga VPN mais o Fight Pass então eu desejo fortemente que no FC 300 quando o Charles estiver entrando no FC 300 eu espero fortemente que o teu o teu link pirata caia e você fique órfão da luta do Charles só isso que eu desejo eu assinei em janeiro do ano passado quando tava aí no no Brasil ainda antes de vir pra cá o plano anual e agora é tá pra renovar eu vou pensar seriamente depois desse dessa sua declaração vou pensar seriamente vou informar sua chefia que talvez você tenha feito o pessoal perder um cliente vou vou mandar um e-mail lá pro shake que que você tá tá furtando pra ver se tu não perde uma mão aí André na sequência eu queria repercutir aqui o Neil Maggi contra o Mark Mike Malote né o Carrano ficou puto que eu falei Mike Malote que é o Mike Malote né porque ele é de Quebec Quebec quase fala francês só que o Mike Malote André porra bateu que nem um gatão um tigrão mas aí no final quando acabou o gás entrou levou uma montada e entrou no sabugo o grande a grande promessa que o Canadá tinha depois de Rory McDonnell depois de Jorge Saint-Pierre botaram no card principal basicamente anônimo com três lutas no UFC e levou uma pauleira do Neil Maggi André assim não dá porra não dá galera tava impressionada com o volume do Malote chegou uma hora ali no finalzinho quando era pra tirar um 10 o cara me tenta entrar ali no leg lock numa porra ali por baixo com o Neil Maggi experiente pra caramba cara rapaz eu terminei eu narrei eu peço até desculpas aí aos amigos assinantes do Fight Pass estavam assistindo a luta na hora que eu fui narrar a vitória do Neil Maggi você pode até voltar lá e ver eu comecei a rir cara porque foi um negócio tão bizarro cara foi como disse o Minotaro na transmissão né juvenal né cara foi muito juvenil o Malote naquela situação pô a torcida toda apoiando na coletiva ele fez graça chamou a galera um cara carismático moleque bom cara ele continua sendo um prospecto da categoria tá agora falando sério ele é bom lutador é um cara completo mas pô faltou experiência faltou malícia achou que a luta tava ganha talvez era hora dele sair dali ficar em pé chamar pra mão pô entrou numa de fazer um movimento errado ali acabou se estrepando é uma pena vai dar uns passos atrás tem tempo pra se esperar tem mas não pô nessa altura do campeonato era a luta pra ele entrar com o pé na porta ali no top 15 do 77 né agora vai voltar umas casinhas aí nosso querido Malote é e gerou o trauma né gerou o trauma o Neil Magny que pô tava tendo dificuldade aí contra os tops né pegou o Ian Gary Durinho o Hakmonov mas é aquele porteiro chato né cara ele envelhece envelhece e continua barrando jovens promissores ó por exemplo Daniel Rodrigues ficou Felipe Rowe ficou o Mike Malote ficou o Jeff Neal o Rob Loller o Lee Gigliang todo mundo ficou no Neil Magny né que segue sendo competente né não é qualquer uma nota de corte boa ele é daquele porteiro que não deixa o entregador do iFood subir na tua casa manda você descer pra pegar chato pra caralho chato chato ô Carrano eu queria te perguntar o seguinte né você é um entusiasta do MMA feminino diz que gosta sempre foi a favor blá 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 mas porra fica difícil defender Raquel Pennington e Maíra Bueno hein não foi exatamente um pega pra capar e um lutão que deixou todo mundo na ponta do assento Carrano foi de chorar por favor fale a verdade não foi pô esse é o negócio eu sou entusiasta do MMA feminino das boas lutas que entrega né eu não tô aqui não tem procuração pra defender não e cara eu vou te falar uma coisa assim não quero imputar a responsabilidade não mas da Raquel Pennington a gente espera isso correto ninguém espera a Raquel Pennington brilhante ela foi a mesma nota 5 não 5 também tô exagerando mas vai ela foi a mesma nota 6 e meio 7 ali o suficiente pra passar de ano sem muitas glórias que ela é em toda luta vai na grade trava um pouquinho bate bate quieto sabe é o mesmo joguinho desde a época do Tuf quem decepcionou é a Maíra Bueno e a decepção claro ela é fruto da expectativa né expectativa é a mãe da decepção esperava que a Maíra fosse apresentar a mesma forma que ela tinha não sei se ela sentiu um pouco o peso da responsabilidade de chegar numa luta como essa importante de ser favorita como ela era é a gente viu se eu não me engano acho que foi no terceiro round cara que ela sentou lá e tomou a chamada né do Kwan falando ó presta atenção aqui ó não é pra ficar viajando aí olhando as outras coisas não sei se isso teve alguma influência é ou se às vezes é outra coisa também a gente sabe pô muitas vezes quando acontece isso a gente acaba sendo obrigado a especular mas eu adoro trocar ideias às vezes com lutador e tal e perguntar muito sobre essas coisas os caras falam bicho a maioria das vezes é as coisas que fazem a gente lutar mal são coisas que a gente nem tem como abordar mas às vezes é uma coisa uma questão familiar um problema que a gente teve em casa um dia que você não tá se sentindo bem você não as coisas não estão encaixando enfim é uma série de possibilidades mas independentemente do que for pra mim o que puxou o nível da luta pra baixo mesmo foi a Maíra que fez menos do que se esperava dela tanto que acabou sendo derrotada por uma atleta que cara ela é melhor do que a Raquel com todo o respeito do mundo a nova campeã peso o galo mas assim eu saí de casa na hora que acabou a luta e aí no intervalo de Raquel Pennington e Maíra Bueno até a luta do Sean com o Drico Supleciso eu tava chegando no trabalho cheguei no trabalho e assisti a luta principal lá eu tava no carro eu e o João Vitor a gente indo pro trabalho eu falei que eu falei pô bicho Raquel Pennington campeã do mundo é pra pensar seriamente em parar rezar um pai nosso dar todo mundo na mão rezar um pai nosso e fechar a categoria pô é foda a Maíra perdeu uma oportunidade assim de ouro cara de ouro não sei se vai ter porque a Valentina Tietchan agora vai crescer o olho você tem a Juliana Pensa tem outros atletas a Holly Holm hein a Holly Holm foi a última que venceu a Raquel Pennington a Holly Holm é acho que tem já tem mais de seis meses que ela não disputa o título então já já ela tá aí de novo cara não sei assim perdeu uma oportunidade não vou dizer única mas perdeu uma oportunidade rara de uma luta extremamente administrável do ponto de vista como um atleta vencível e não sei se parece esse tipo de cavalo selado não costuma passar na frente todas as vezes e acabou obviamente entregando uma luta que ficou abaixo da expectativa mesmo André eu ia te perguntar isso a expectativa né a Maíra era a favorita vinha de três finalizações se a gente né contar o que aconteceu antes do no contest com a Holly Holm mais jovem também e não entregou uma boa atuação contra a Raquel Pennington que virou campeã vencendo com brasileiras no caminho né venceu a Kathleen decisão dividida venceu a Maíra numa atuação ruim da Maíra e foi campeã no cinturão vago da Amanda Nunes né e o que que você faz dessa situação toda Brasil embaixo nessa divisão pelo menos é pois é cara ali o que eu acho que aconteceu foi o seguinte sem tirar os méritos da da méritos da Raquel que acho que o Carrano explicou que explicou muito bem a situação eu acho que o lance foi ali o seguinte a Maíra entregou um bom primeiro round um ótimo primeiro round botou pressão na na menina na Raquel no segundo ela tentou fazer a mesma coisa a Raquel segurou as pontas ali segurou a pressão e no final do segundo round cara ela sentou no octógono meio que de perninha de índio assim e ali me pareceu que ela tava frustrada porque ela não tava conseguindo colocar o jogo dela 100% em prática me parece que ela foi tipo assim com olho grande pra pegar tipo vou pegar no primeiro no segundo round aí no segundo round ela não conseguiu finalizar me pareceu que ela se frustrou bateu a bad é cara eu acho eu acho que a mentalidade ali o mental traiu a Maíra e dali pra frente cara ela não conseguiu performar e a Raquel engoliu ela no final das contas ela falou que a Raquel não tinha nível pra pra lutar no UFC na coletiva né então a Raquel já tava mordida com isso e se vingou dentro do octógono mostrou que quase finalizou no final né quase finalizou a Maíra até também pegou uma hora no mata leão ficou justo mas a Raquel casca grossa dura ali defendeu e teve uma hora até no córner que ela deu um berro essa hora do que o Carrano falou que ela tomou um esporro ela deu um berro tipo ela a cabeça eu acho que a mente dela tava distraído é foi isso então é realmente André é porque pô foi muito cedo aqui tem que respeitar meu eu tava meio estonado mas é foi isso ela deu um grito exatamente ela deu um grito e aí tomou um chão de orelha né tipo pô volta aqui volta aqui tipo porque parece que tava meio que viajando mesmo isso eu acho que o gap ali não foi físico e nem técnico eu acho que o gap foi mental isso é meu é minha visão né olhando de fora ali né não tem como eu saber mas me pareceu isso sim e aí parabéns a Raquel e deve pegar a Juliana Penha na sequência né é vai pegar a Juliana Penha é a única alternativa né porque é um do ranking as seguintes são a Maíra e a Ketlin que ela acabou de vencer e a gente ouviu um papo aí nos bastidores né da entrevista da Amanda Nunes com a Megan Olivia da ESPN dizendo que não sabe se fica aposentada né não sei se pelo que ela viu ela falou cara eu ainda posso ser campeão eu posso voltar e tomar o cinturão de volta se deu um comichão ela dirigiu quatro dias pra chegar no Canadá com com a família né e diz que não consegue mais ficar né ama lutar e acha que tem mentalidade de campeã ainda tá forte tá tá jovem ela tem a mesma idade da Raquel Pennington a gente pode ver a Amanda Nunes voltando cedo ou tarde pra dar uma chacoalhada nisso aí e sinceramente seria uma chacoalhada muito interessante né pra dar uma uma vitalidade à categoria que tem uma campeã na Raquel Pennington que é um muito pouco excitante a verdade é essa e não tem pra onde correr cara mas eu acho difícil ela voltar pra tentar tomar o cinturão da Raquel que é amigona dela né mas não tem outra opção né porque peso pena não existe mais se a Amanda fosse voltar seria pro peso galo a não ser que tenha algo que a gente não tá sabendo estão rolando muitos boatos sobre o UFC 300 né o Tio Son o Tio Sonny inclusive é uma mina de boatos para o UFC 300 e um dos boatos que ele lançou foi Amanda Nunes contra Kayla Harrison que tá sem contrato com a PFL mas boatos do Sonny vem e vão né Carrano ah sim não dá pra confiar ele tá não ele tá assim numa realmente ele tá tirando como dizem os americanos é arremessando tudo na parede pra ver se algo prega e uma uma curiosidade só você falou Juliana Pennington Raquel Pennington seriam duas lutadoras do TUF 18 né que foi aquele TUF da Ronda e da Misha Tate e as duas eram do mesmo time né do time da da Misha Tate a Juliana Pennington foi a campeã na categoria dela e a Raquel Pennington perdeu na na semifinal na as duas poderiam ter se enfrentado no final daquele TUF falando em TUF e tal Raquel Pennington campeã não dá uma motivação pra Ronda Rousey voltar não hein 35 anos também não pô então se a Holly Holm pode qualquer um pode pô se a Ronda Rousey falar pô se a Holly Holm tem title shot vitalício caída saída livre da prisão do banco imobiliário se a Holly Holm tem isso a Ronda Rousey tem o que pô a Ronda Rousey consegue escolher adversários que falar que vai voltar e Raquel Pennington cara mesmo sem trocação acho que dá pé dependendo bom a gente tem a luta teve a luta principal também claro chance de reconversos bricos dupleste eu fiz resenha aqui no 6 round falando sobre dei a minha opinião e eu fiquei meio meio impactado com a revolta da população né a voz rouca do povo brilhante errando de uma forma que eu não tinha visto antes eu assisti a luta uma vez né ao vivo depois assisti de novo e eu nas duas vezes marquei 3 rounds rounds a 2 chance de strickland eu não achei gafo não achei assalto ao trem pagador não achei a pior coisa do mundo porque os rounds 2 e 3 realmente foram muito apertados até em números golpes absorvidos se você pegar o todo né eu até falei isso no meu vídeo 151 golpes na cabeça do strickland contra 81 do dupleste é uma discrepância enorme mas essa discrepância vem do round 1 e do 5 que foram dados para o strickland todos os 3 jurados deram a questão são os rounds intermediários sendo que o 4 foi do dupleste sem nenhuma dúvida considerando esse encaixe a forma como o MMA pontuado e a pontuação no canadá é a antiga de 2003 né não me parece que foi um assalto desses que marcam época mas é impressionantemente eu não lembro do público ter ficado tão ultrajado com a pontuação como ficou para strickland e dupleste claro né é só uma opinião minha de repente eu tô errado de repente as pessoas têm um ponto de vista diferente eu quero perguntar para vocês dois é como vocês pontuaram e qual o motivo desse ultrajado tanto é o fato de realmente a luta foi mal pontuado strickland foi roubado e prejudicado ou tem aquele lance de o strickland virou tão gente como a gente tão do povo tão representante dos traumas de infância e que fala o que pensa e que é contra o politicamente incorreto que o povo estaria do lado dele e povo que eu digo né parte do público estaria do lado dele independente do motivo bom uma questão questão profunda que você levantou aí né do ponto de vista esportivo cara eu vou te falar na hora ali eu narrando eu não eu não fico pontuando quem pontua são os comentaristas né mas na hora ali narrando eu a minha impressão ficou clara de que o strickland havia vencido aquela luta até assim achei tranquilo achei que aquele round nem tinha ido assim ah foi decisivo não achei de boa assim achei de boa e aí tanto que o carlão e o dema deram 4 a 1 depois eu reassisti eu também eu só só em parênteses eu também marquei 3 a 2 tranquilo sem estar conflitado é e aí depois eu reassisti a luta no ontem né no domingo mais final da tarde e eu vi 3 rounds a 2 pro strickland assim revendo a luta e sabendo o resultado claro a luta ficou mais dura do que ao vivo ali na hora né da minha percepção da hora mas ainda assim eu vi vitória do o chão Strickland pra mim não teve jeito do Drickland vencer apesar de ter misturado melhor que o Strickland né botou pra baixo com as quedas ali variou os strikes o chute chutou e jogou joelho jogou mão é mas assim cara de queda nenhuma que oferecesse perigo de finalização né e aqueles jabs do Strickland pô que são um estado da arte né cara fizeram a diferença na luta então eu vi um 3 a 2 garfinho cara não vou falar eu não acho que foi garfo também não eu acompanho até a tua opinião não acho que foi garfo porque lá nos Estados Unidos inclusive teve a mídia cara metade da mídia achou que o Drickland venceu entendeu assim eu pra mim foi claro ah mas esses são os liberais o André apontuaram pela posição política não cara eu não vou nem entrar nesse assunto porque pra mim o que vale é dentro do octógono cara fora do octógono eu sou igual o Dana White pra mim ele pode falar o que quiser brother limite é de cada um cada um que porra cada um no seu quadrado cada um que fale e pense o que quer meu negócio é dentro do octógono e dentro do octógono achei que o Strickland foi melhor eu achei que foi mais eficiente apesar do Drickus ter posto volume ali eu acho que o Drickus lutou bem mas não fez o suficiente pra tirar o cinturão do campeão entende por uma luta de cinturão eu acho que ele deveria ter apresentado mais e aí Carrano como você pontuou você achou que foi garfo o fenômeno sociológico do apoio ao Strickland e a agenda woke venceu na pontuação dessa luta Carrano cara então ó vamos vamos por partes a primeira coisa é a seguinte eu acho que você foi preciso na sua colocação eu fiquei mais do que o resultado e aí depois eu já vou falar disso e tudo eu fiquei surpreso com a reação então assim em certo ponto até desesperada é das pessoas com com relações e isso cara no Brasil nos Estados Unidos pô foram falar com o Dana White sabe é eu vou falar eu marquei 3 a 2 Strickland correto eu marquei meu 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 scorecard foi esse eu olhei a luta assisti a luta como falei tava lá no trabalho com a com a televisãozinha lá assistindo vi tudo e aí ainda sentei tava eu e o João Vitor de novo comentei trabalha comigo foi com o sexto round a gente falou é cara deu 3 a 2 Strickland aqui quando anunciou eu fiquei surpreso eu falei ih rapaz é fiquei surpreso que foi dividido aí voltei rapidinho peguei uns pontos chave falei é entendo a questão seguinte não é tão complicado assim não tá pra falar assim pô foi um garfo foi não pode haver forma de se justificar dentro do do regulamento que a pontuação tenha sido daquela forma e tem teve round o round é os rounds 2 3 4 que foram também os que o duplex ganhou alguns deles eles foram menos teve um deles que não foi tanto mas você teve rounds que foram menos claros e isso é margem pra pra interpretação e outro detalhe tirando aí salvo esse volume de golpes muito grande que obviamente faz muita diferença a luta em si não foi uma luta também com grandes momentos no sentido de nossa quase nocauteou aqui quase finalizou ali teve aquela blitz de um cara pra cima do outro a gente não viu isso em nenhum momento foi aquela luta nenhum dos dois foi bambeado de fato né exato foi equilibrada né e isso deixa obviamente margem como eu falei pra interpretação então cara é uma coisa é como você pontuou dessa forma 3 a 2 agora como eu é eu acho um absurdo eu acho não eu consigo olhar cara sem ter assistido a luta de novo na hora que eu vi o pessoal reclamando e falando eu falei caramba velho o pessoal tá me enganado aí fui ver de novo pra ver se o sound mais polêmico vamos chegar num consenso aqui eu achei 3 a 2 claro tá não achei 4 a 1 nem 5 a 0 mas eu achei 3 a 2 claro o André viu 4 a 1 depois 3 a 2 claro também sem qualquer conflito pra pra marcar pro duplex você também não 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 é assim não 3 a 2 não é assim sem marcar pro duplex porque cara se a gente viu os 3 tão claro a gente tá entrando no campo de que isso foi um garfo se tá todo mundo achando que o chico não ganhou a gente nem que foi por 1 a 0 é diferente é diferente sabe por quê eu entendi o ponto que o Carrano quis chegar o lance é o seguinte é a forma como a luta foi julgada primeiro inclusive muita gente confunde isso muita gente acha que é o UFC que manda nos juízes né que controla ali a arbitragem são as comissões atléticas de cada lugar em que a luta acontece né isso precisa ficar claro é e o Strickland campeão do UFC é muito mais interessante eu acho na minha opinião né então é eu acho que o lance foi que as quedas do duplexi pelos juízes que deram ali a luta pra ele foram acho que muito valorizadas por esses caras eu acho que o lance foi esse e as quedas existiram e eu acho que valorizaram isso eu não valorizei pelo jeito vocês também não porque não foram ações que mudaram não fez nada não fez de repente eu acho que foi isso que fez com que os caras dessem os rounds pro Dricos entendeu e aí por isso é justificável o lance de não ser um garfo concorda Carrano é não é cara é exatamente o que eu ia dizer isso é que a pergunta pelo menos que eu me faço quando tem acontece muito né esse tipo de luta às vezes coisa que o questionamento que você tem que fazer não é ah eu marquei diferente o fulano marcou diferente é possível justificar uma marcação diferente dessa porque a questão passa a ser quando é é regra de interpretação de regra não é regra objetivo tipo ó o chute pegou no pipi do do fulano lá cara ou pegou ou não pegou mas se tem essa coisa que é de interpretação avaliação é que precisa e depende de critério a questão é essa é cabível é possível ter essa interpretação de forma objetiva claro assim né com base nos fatos mas é possível ter essa interpretação e vendo eu olhei e falei cara dá se é possível justificar dentro do conjunto de regras do MMA que é é tenha dado três a uns a dois e ainda assim mesmo isso não foi feito de forma unânime é importante a gente dizer também não existe o que o pessoal fala é na ah eu acho que vai ser decisão dividido meu palpite né palpite decisão dividido não existe gente porque você é uma pessoa só não tem como você dividir sua opinião mas dentro dos juízes não houve nem unanimidade é de novo achei eu concordei com o resultado eu Lucas pessoa física não acho que foi garfo longe disso eu consigo ver porque que os juízes marcaram três a dois ou alguns deles pelo menos marcaram três a dois eu pensei acho que se você expandir esse universo amostral é você vai ver mais divisão e isso mostra que foi é possível ambas as interpretações e pra finalizar e amarrar é esse é um pouco do do não vou falar do problema mas assim uma das coisas que é quando você tem esse tipo de figura muito divisiva é a questão passa a ser toda sobre isso e não tanto sobre né o que às vezes de fato deve ser discutido tem que ser discutido e aí acaba caindo nesse ponto tipo as pessoas estão apoiando o Strickland por conta da forma como ele é porque ele virou um símbolo de um grupo enfim alguma coisa e tal e os outros tem e vira só isso sabe aí as pessoas começam em viés a opinião tanto positivo quanto negativo e às vezes cara as coisas são mais simples um pouco é isso teve cinco rounds ali é dois foram bastante claros dois foram mais ou menos claros e um foi meio meio dividido e aí deu o que deu sabe acho que é tranquilo bola pra frente agora isso tudo só escancar um ponto e aparece de novo e de novo quase quase toda semana a gente tem uma polêmica de de arbitragem às vezes em lutas menos notórias a primeira do preliminar a segunda do preliminar e outras vezes e lutas de cinturão que é o nível dos juízes né galera o nível dos juízes precisa melhorar a galera precisa passar por uma reciclagem né tem juiz que é pô o cara vem do boxe não entende nada de luta agarrada tem outro juiz que tá arbitrando por exemplo no Canadá a comissão lá trabalha com as regras de 2003 que era um outro tipo de valorização do tipo de peso então assim eu acho que pro MMA atingir um patamar ainda maior no geral tá MMA no geral no esporte que eu digo é preciso com que haja uma reciclagem uma unificação uma forma alguma mudança do quadro de juízes aí mundo afora das comissões atléticas é preciso é preciso tomar algumas atitudes pra que esse tipo de coisa não atrase a carreira dos lutadores é não sobre a pontuação a única coisa que eu de novo né vocês escutaram que eu marquei a única coisa que não faz sentido pra mim achar que foi um porra é o resultado mais óbvio mais claro foi uma luta discrepante foi uma luta absolutamente discrepante que o Strickland fez aconteceu não é o caso né o próprio corner do Strickland o Eric Nixick no intervalo do terceiro pro quarto disse eu não gostei desse round a gente precisa ganhar o próximo e do quarto pro quinto ele disse pro cara se a gente não ganhar o quinto a gente vai perder essa luta e a frase que ele disse até bem emblemática né pro caso do Strickland lute por aquela pequena criança dentro de você entendeu tipo lembra dos seus traumas de infância e lute por aquele menino salve aquele menino porque o desespero no quinto assalto era grande se o Strickland tivesse perdido o quinto assalto acho que seria unânime a vitória do Drico Juples o lance que ele venceu o quinto assalto né mas enfim foi uma luta apertada e a gente agora a grande questão é o que fazer na sequência o Donald White deixou bem claro na coletiva de imprensa que não vai dar revanche imediata não porque o Strickland não porque a luta não foi apertada mas porque o Strickland acabou de pegar o cinturão se for dar revanche pra todo mundo assim o UFC vai viver em revanche né e a intenção é caminhar em frente e aí você soma isso ao fato de que tem o Israel Adesanya pronto pra voltar com uma rivalidade estabelecida com o Luples o Strickland vai ter que fazer mais uma luta né se não tivesse o Adesanya se tivesse só o Jared Kanone esperando por exemplo de repente o Donald White se animaria com a revanche imediata mas tudo indica que vai ser isso mesmo o Israel Adesanya volta e vai ter o o Tyroshot contra o Drico Juples e aí o pessoal né fica meio chateado por causa da revanche imediata e tal mas o Adesanya foi um campeão extremamente dominante pra mim o segundo melhor peso médio de todos os tempos não tem como dizer que ele não tem esse tipo de oportunidade e aí o Strickland fica quicando eu disse na minha resenha André Carrano que é no brainer né você faz Strickland e Hans aqui uma heavy agora 5 rounds de preferência de repente a luta principal da Arábia Saudita ou algo do tipo e aí quem vencer pega o vencedor de Adesanya e Duples qualquer luta que sair disso desses 4 aqui vai ser um lutão e quem perder a luta com quem perder não tem como dar errado isso aí né trabalho fácil pro matchmaker ou tô enganado tá certo acho que é uma boa solução e um detalhe só até porque eu deixo o André falar mais sobre essa solução que você apropriou porque eu só concordo integralmente eu fui uma pessoa que falou que achava que a Adesanya ia lutar inclusive talvez essa luta acabe no SE300 mas vamos acabar também pro Adesanya eu entendo que ele foi um campeão dominante pô importante pra ele não pode virar role home também não tá ele nas últimas 3 lutas dele foram valendo cinturão ele perdeu duas ganhou uma é tem a história tem tudo mas se ele chegar lá de novo em alguma hora vai ter que acabar esse esse passe livre que ele tem pra disputar o cinturão também claro tô considerando aqui conjecturando um cenário em que ele não vai vencer mas é só pra pra deixar registrada essa observação aqui eu acho o seguinte eu tenho algumas algumas considerações aqui mas eu iria me alongar muito aqui no nosso podcast inclusive aproveitar vou fazer meu jabá aqui Renato lá no meu canal do galera boa de luta como esse fim de semana não tem UFC eu vou subir um vídeo aí lá pra quinta-feira quinta-feira sexta quinta-feira sobre essa guerra no peso médio né que nesse mês de fevereiro e a primeira semana de abril cara a gente vai ter praticamente todos os top 15 do peso médio se enfrentando então isso é ótimo pro timing da categoria então dessas vitórias a gente pode pegar caras ali que podem entrar num top 5 num top 10 e compor o o meio do ano pra frente segundo semestre aí com ótimos casamentos pro peso médio dito isso eu acho que duplecy e adesanya é a luta se fazer né já tem história o duplecy pediu adesanya ali então eu acho que é a luta se fazer agora quanto ao strickland seria um um cenário interessante sim ele pegar o time F não vejo por que não agora eu tô achando que vai pintar é Kanonier e Chimaev cara na próxima rodada tá porque essa luta já era pra ela foi ventilada ano passado o Kanonier disse que lutaria com o Chimaev mas se o Chimaev se ele passando pelo Chimaev fosse o passe expresso pra ele lutar com o campeão que até então era o Adesanya né então eu acho que essa luta pode acontecer é uma luta que coloca o Chimaev na cara do gol é uma luta vencível pro Chimaev e o Kanonier tá com a bola quicando aí vem de vitória é o quarto do ranking então eu acho que é uma luta que faz sentido também e aí pro strickland ele pode esperar agora fevereiro você vai ter aí o Paulo Borrachinha contra o Robert Whittaker ele pode acabar pegando o vencedor dessa luta e aí sim quem passar por isso fica ali sim bola no meio desse GP aí que tem muita coisa bacana muita coisa interessante pra galera poder assistir então aproveita e se inscreve lá no meu canal que mais tarde essa semana eu vou falar sobre galera é eu assim essa possibilidade é bem bem interessante também faz sentido o Kanonier vem de vitória tá esperando eu só acho que vai ser muito difícil passar o apelo de fazer essas duas lutas grandes strickland e hansett e a não ser que o UFC esteja pensando assim vamos construí-los paralelamente só que eu acho que hansett e Kanonier não sei se é uma luta boa pro hansett não enfim é é não sei se também é não agora nessa altura do campeonato tudo é ruim também rapaz o strickland afoda ele em 5 rounds pode ter certeza bom vamos ver vamos ver o que acontece no peso médio a minha resenha de hoje à noite é sobre isso também eu digo o seguinte concorrência concorrência o peso médio não mas a minha abordagem é diferente a minha abordagem é a seguinte o peso médio é o novo peso leve e aí vocês entendam como quiserem eu vou deixar esse canal do André aqui no comentário não quero não mas vou deixar porque se não vem chorar aqui o galera boa de luta vai estar no comentário fixado é só baixar aqui que vocês caem lá e meu querido Carrano ao contrário da luta principal do UFC 297 o que não é monótono e nos importuna são as camisas da Insider que eu fiquei sabendo que você levou aí pro escritório do Brave foi um grande sucesso no Bahrein você ganhou um aumento todo mundo tirou foto com você e te elegeu o homem do ano no país é verdade? cara por aí olha história 100% é complicado porque a gente vai fazer eu não posso fazer esse tipo de piada história 97% verdadeira né não eu ia dizer que era história venérea né mas não é história verídica e realmente eu tô inclusive gravando aqui agora com a camiseta da Insider que eu cheguei direto do trabalho já vim gravar mas hoje fui com a minha camiseta preta da Insider pro trabalho e chegando lá tinha uma reunião importante assim que precisava estar bem vestido e eu sempre deixo um blazer no escritório pra caso precisar né às vezes você vai com a camisa de botão e tal é só jogar por cima e cara não é que joguei o blazer por cima da camiseta da Insider com o caimento maneiríssimo acabou que o combinou bem ali né essa camiseta básica preta por baixo ficou um visual que os jovens chamam de smart casual ou casual inteligente e pô recebi elogios mesmo pelo pelo visu muito disso graças obviamente a camisa da Insider que tava ali porque outras camisas a camisa básica usada com o blazer ela é sempre complicada porque às vezes ela tá esgarçada às vezes ela tá ali com aquela fibra né repuxada uma cor um pouco desbotada e até que chute da Insider não tem nada disso você fica bem na fita dá pra ganhar pontos com o patrão e com os clientes também como foi o caso dessa reunião de hoje e não fica com asa não fica ensopado não fede tudo isso com 12% de desconto com o nosso código promocional sexto round tudo junto o link pra Insider como sempre está no comentário fixado e também na descrição primeiro comentário da descrição mas é isso pessoal vamos embalando aqui o UFC 297 eu quero só ler algumas opiniões dos membros do canal porque sempre tem pontos de vista diferentes né coisas que a gente não pensou aqui e por exemplo o Pedro Bressan 1730 falou o que eu disse mais ou menos né Evloev só mostrou o quanto Diego Chitãozinho é brabo demais então aumentou o preço das ações do Diego Chitãozinho né Alisson Souza 386 DDP o campeão dos golpes no vazio e esse é outro outro dado né 62% que o amigão soltou ficou no vazio na guarda do Strickland então eu disse na minha resenha também né teve meio que uma ilusão de ótica de quem tá saindo mais da inércia tá batendo mais e não necessariamente é verdade o pessoal pessoal aqui irritadíssimo o Pedro Henrique 9'4 ricos campeão com a lata toda amassada Strickland só um corte no olho com o cabeçada a cabeçada ficou clara pra vocês? Cara eu não não consegui ver outro ângulo que deixasse claro não também não Gustavo Bastos Deus queira que o Atan não desça pros médios com 37 anos nas costas olha é Max Music olha essa é muito importante pela primeira vez temos dois campeões simultâneos com o mesmo um apelido Pennington e Edwards pra bater esse feito só com 3 Alexanders the Great vou fazer a minha parte começar a treinar quais seriam os 3 Alexanders the Great tem o Volcanovic e quem mais? Alexandro Grande mas ele não foi campeão do UFC né cara ele morreu em tipo 7 mil anos atrás né bom se tivesse vivo seria pô maior general aí bom deixa pra lá Alexandro Pereira Alexandro the Great ó o Jefferson Garcia tá dizendo que a expressão de choro barra desatenção da Maíra Bueno era nítida no walk-in eles tiveram essa impressão? não cara eu tive a impressão que ela tava muito nervosa porque na hora do check-in ela tava balançando a mão direita dela sem parar assim eu falei caraca tô balançando sem parar a mão direita mas aí não dá pra saber se era nervoso se era adrenalina se é já um hábito dela né aí a gente é aí já é querer né tentar adivinhar né mas ela é muito emotiva galera isso é realmente eu concordo é um fato ela se emociona ela é bem bem emotiva né Marcos Vaz Renato pare de dizer que Duplessis é um kickboxer de elite maluco é só um fortinho com overhand e tem a precisão de um sniper cego quem foi campeão mundial júnior de kickboxing não foi o Duplessis né então não sei se dá pra ser campeão mundial sendo ruim é e o lance do sniper cego é mais a defesa e a movimentação do Strickland que realmente é difícil de ser atingido por causa do controle do jab dele né então eu discordo de você meu amigo Marcos Vaz e a base né ele tem uma base meio meio ele fica muito ereto assim é difícil achar a cabeça dele tu curte um ereto com a cabeça exposta ou cara? não pelo contrário né nesse caso ele tá ereto mas a cabeça tá escondida e aliás eu vi aí eu procurei aqui um vídeo no YouTube no Twitter o pessoal mostrou parece que quando eles estavam na grade realmente teve um um encontro só que não é uma cabeçada né ele tá ele tá subindo mudando de nível e aí ele esbarra não não consegui ver exatamente abrindo o corte mas o Strickland sai logo em seguida limpando a região do olho mesmo pode ser que que tenha sido fruto da desse dessa cabeçada voluntária um dos raros uma das raras críticas ao Strickland aqui Yuri Santana Gomes Strickland tem que ir pro boxe uma coisa é gostar do boxe outra coisa é só lutar boxe no MMA e esse é o barato né porque ele não tem só o boxe né ele não gosta de fazer outra coisa ele não todo mundo fala muito bem da luta agarrada dele mas ele não quer ele quer fazer o distância do boxe jab direto não tem é o irmão é o Nick Dias versão 2024 cara deve ser muito ruim lutar contra ele cara porque quando você vai atacar ele chega a cabeça pra trás e bota a mão na frente assim como se ele não soubesse lutar sabe tipo sai daqui ele faz uma defesa sai daqui é esquisito cara mas é muito eficiente né Gabriel Medeiros tá citando seu jargão aqui André Habib 200ml será campeão em 2025 é o Habib Dolinho né é muita gente pedindo abraço da cobrinha pro Malote outros pro Mark Goddard é pros juiz que levantou a mão errada teve também isso né o cara levantou a mão do acho que quem errou foi o juiz né que levantou a mão errada não foi o Langolango venceu o Sean Woodson e aí o Bruce falou o Sean Woodson ele levantou a mão do Charles Jordan pois é eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira acho que meio por cento da minha mente e hoje eu tô acho que nos dez ainda tem mais uma 90% pra crescer bom pessoal vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast um grande abraço meu querido Carrano e quero saber se temos o abraço da cobrinha que tá muito concorrido aqui os membros do canal todos querem acertar qual será o abraço da cobrinha cara pois é foi difícil né essa edição aí tá concorridíssima do abraço da cobrinha mas eu vou fazer o seguinte eu vou dividir ambos mereciam né mas é porque eu consigo encaixar aqui dois quadros então vou mandar um abraço da cobrinha pro juiz que levantou a mão do atleta errado é esses dias pra trás aconteceu isso no no Brave também é é sempre um negócio extremamente complicado e constrangedor quando acontece é e nessa o análise foi também na coisa e a gente teve de interferir o abraço da cobrinha então fica pro árbitro né que fez a cagadinha na na luta no kart pra eliminar mas o Mike Malou não adianta achar que vai ficar sem não porque pra ele tem o troféu Anthony Johnson em memória de game plan apresentado por Alex Sander Volkov um grande gênio da estratégia do Greg Estrategia que depois de ganhar a luta mais importante da sua carreira ganhar ele tinha ganhado a luta ele resolveu falar assim não tá muito fácil vou perder e perdeu então retiro o que eu disse ele foi muito bem cedido na sua no seu objetivo de jogar essa luta pelo ralo então parabéns Mike Malou meu querido André um grande abraço pra você tenha uma boa semana uma semana de folga né não tem UFC fim de semana que vem vai curtir com a família né isso vou dar um relax curtir com a família ficar por aqui pela cidade pegar um parque né dar um passeio curtir as crianças aqui esposa descansar porque dia 3 de fevereiro a ação volta né dia 3 de fevereiro tem mais um card no Apex queria deixar um abraço aqui pra todo mundo agradecer a audiência lá no UFC Fight Pass é o abraço do Pachequinho geralmente o Pachequinho é um quadro que a gente dá um abraço pro brasileiro que brilhou no fim de semana nesse caso eu vou mudar eu vou dar um abraço pra canadense que brilhou pra Jillian Robertson que lutou lutou muito bem venceu a Poliana Viana né então vai pra Jillian que mostrou aí a sua eficiência se juntou ali no ranking de maiores finalizadoras do UFC agora são 10 na carreira né cara a menina tá bem pra caramba e o abraço pra audiência vai pro Vagnoncio Vagnoncio rapaz é um rapaz que te assiste que é fã nosso ouve aqui o podcast é fã do sexto round fã do UFC fez um vídeo no canal dele lá como se eu fosse lutador de MMA rapaz o cara é a maior figura bicho acho que engraçado pra caramba então obrigado pelo carinho aí Vagnoncio valeu galera boa de luta um beijo pra vocês beijo amigos até semana que vem se tudo der certo valeu pessoal um grande abraço lembrando a todos vocês que vocês podem escutar o podcast no Google Podcast Apple Podcast e Spotify tchau tchau